A gloriosa aurora vem do dia em que lá em Belém nasceu de Deus o Filho. Que belo dia e de luz no qual pra nós desceu Jesus do céu mostrando o trilho. Quantos santos hoje lembram e relembram a história de Jesus o Rei da Glória. Nasceu Jesus lá em Belém trazendo-nos o sumo bem do céu a liberdade. Nos concedeu perfeita paz, consolação que satisfaz por toda a eternidade. Como fomos desgarrados, desviados e perdidos. Hoje somos redimidos. Conosco Cristo habitará, com Seu poder nos velará. Nos dando livramento e sempre há de nos guiar. Pois Sua graça vai nos dar em todo sofrimento. Escuta, luta, sempre forte, até a morte. Pois ajuda, tens em Cristo que não muda. Jesus desceu para nos salvar, o sol da graça vem brilhar. Alegres jubilemos. Jesus, ó nosso bom pastor, vem nos guiar com Teu amor. Ali nós pertencemos. Almas salvas, perdoadas, libertadas. Hoje oram, reverentes Te adoram. Amém. 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 Obrigado.